Minha gente, boa tarde, tarde boa, né? Começando aqui mais um vídeo pra vocês, né, gente? Hoje eu vou lavar o cabelo e tal, o rio do meu cabelo. Eu lavo ele de dois em dois dias, hoje é o dia de lavar. Só que hoje eu não vou fazer hidratação, vou lavar com aquele produtinho que a minha me deu, maravilhoso. Eu faço assim, uma vez eu lavo com hidratação e outra vez eu lavo com aquele produto, ó. Ó o todinho, né? E meu cabelo já tá bem resistente, já tá forte, graças a Deus, né, gente? E em breve eu vou tá conseguindo retocar a minha progressiva, né? Acabei de pegar a José, eu tava na escola, gente, e agora eu vou fazer o quê? Vou lavar umas roupas, porque eu já lavei roupa e tem a fase de José que é branca, ele sempre suja na escola, não sei o quê. Ó, eu deixei de molho. Chega, Zé! Usando aquela de que lá do bicarbonato de sódio, eu coloquei pra ver se limpamente tá muito suja, muito suja mesmo dessa vizinha aqui. E tem outras roupinhas também de molho, vou lavar o lençadinho de Laila, porque esse lavado também rasga todinho, porque o material não é muito bom, minha gente, rasga, entendeu? Ele é fofinho, mas a costura não é muito legal. Ó, então vai rasgar se eu lavar no tanquinho, então eu vou lavar na mão. E vou ver se dá tempo de me varrer o meu terreiro, aguar minhas plantas, gente, tanta coisa. E... O que foi? Foi o que mais? Vem o terreiro, aguar as plantas e lavar as roupas. Só que eu perco pouquinho, terminou. E vou lá, vou gravar pra vocês, tá bom? Isso aqui é o de Laila, ó. Ele é bem fofinho, mas você observa que a costura dele não é muito boa, ó. Né? Eu não lavei no tanquinho, ó. Com medo de rasgar, entendeu? Então, por isso que eu não lavei a costura dele não é muito boa, não, minha gente. Tem uns cantos que fica que nem faltando costura. Aí, eu tenho medo de lavar lá e rasgar. Não foi lavado, não. Isso, isso é novo, né? A primeira vez que eu vou lavar ele é hoje. Então, eu não vou arriscar e vou lavar ele na mão. Aí, tem mais um roupinho aqui pra lavar, ó. Né? O bolsinho do José, que ele chegou da escola ainda agora. E o tanquinho ainda tá ali, ó. Tudo tá ali ainda, aliás. Aqui eu lavei, gente, porque... Só como é que eu tô fazendo agora? Eu lavar a roupa tudo enquanto é depois. É que eu venho, é... E vou enxaguar, né? Eu vou estender e fazendo desse jeito agora. Mas a roupa tá toda aí, já tá toda estendida. Minha gente, ó. Tudo no jeito. E agora eu vou só lavar esses daqui. Eu espero que dê tempo pra lavar o... Se não der, eu vou forrar amanhã de manhã. Dá certo, né? Não é importante até deixar limpinho. Tá aqui as fardas de Zé, as coisas que eu deixei de morrer. Parece que ela limpou mesmo, gente. Parece. Ó. Vendo? Vou lavar e arrumar se ela limpou mesmo, né? Ai. Meu sabão que eu deixei aqui com a escova e tudo, ó. Deixei aqui. Não sei o que foi que eu lavar nessa escova, gente, ó. Acho que eu vou pegar ela lá dentro de casa, não é não? Mas, enfim. A bacia tá aqui, tá tudo aqui, ó. Tá faltando só o pior. Isso aqui. Acho que não é muito pesado de lavar, não. A bacia tá cheia. Ó, os que eu lavei estão tudo aqui. Só lavei... Coloquei logo o chão tá ali porque ele larga. Ó, tem que ir azul um pouquinho mais larga. Ó, coloquei logo lá, ó. Coloquei roupa e agora vamos lá, minha gente, lavar o pior. Que talvez não seja o pior, seja só, né? Coisa da cabeça. Minha gente, lavei, lavei. Quase não saí, quase não consegui. Mas, olha, vem. Tava muito sujo, não. Porque lá ele não usou muito, não. Porque ele tá fazendo calor demais. Deus me livre. Mas, ó. Eu vou estender logo essa aí. Eu vou... Pega o tapete. O que eu quero chegar e eu cair no buraco com o cavalo? Ih, é cavalo brabo. Ó. Ih, cavalo brabo. Uiu, uiu. Lá ele tá brincando ali, minha gente, ó. Aí eu tá... Quer dizer que eu tapei o lençol. Quando eu estendi esse daqui tudinho, aí eu vou pegar o lençol e estendo, ó. A gente já tá ali brincando. E lá na frente eu já estendi tudo. Olha como é que tá o lençol. Eu pensava que era bem pesadão. Ia ter de trazer um cesto. Mas é bem muneirinho. Mas olha. Bem muneirinho de trazer. Gente, do céu, eu terminei, estendi as roupas. E onde é que eu tava com o meu juiz? Que eu ia lavar a roupa. Lá ele lavei roupa. E eu varrei o terreiro, minha gente, por amor de Cristo. A porra é que tá fazendo, né, filho? Cadê tu? Vem pra cá. É o cavalo brabo. Cavalo dele, minha gente. E é porque ele tem aqueles brinquedos de cavalo, viu? Tem a cabeça do cavalo. E ele gosta de brincar com os pedaços de pó. Diz que é o cavalo dele. Vai brincar, vá. Vá. Aí, minha gente, olha só como é. Eita. Como é, minha gente, que eu vou varrer o terreiro, vá beber. Como é que eu vou varrer o terreiro, minha gente? Se eu lavei roupa, por amor de Cristo, varrer numa poeira dessa. Vai estradar tudo. Ô, juizinho. Então, sabe o que é que eu vou fazer agora? Hã? Vai brincar? Eu vou aguar as plantas. Depois de aguar as plantinhas, eu vou entrar pra dentro de casa. E vou passar o produto no cabelo. Que tem que esperar 10 minutos pro produto poder agir. Quase não sai. E vai ajeitando as crianças. Porque, geralmente, eu faço assim. Eu lavo o cabelo com shampoo. Passo o produto. Deixa agir o tempo certo. Ajeita as crianças. Banha, ajeita e tudo. Deixa ele assistir em televisão. Vou pro banheiro. Tiro o produto do cabelo. E lavo. Porque esse produto pequenininho, minha gente, não precisa passar o condicionador, minha gente. Mas meu cabelo, eu vou mostrar pra vocês. É porque tá assim, mas todo dia eu pintei ele de manhã. Ele tá... Eu tô tendo resultados maravilhosos com mais cuidado. Né? Eu também coloquei... Ele tem óleo, gente. Eu gosto de colocar óleo de coco. Ou então reparador de pontas. Ou então... De babosa. Nele, ó. Depois que eu lavo. Depois que eu lavo e seca, né? Aí ele tá aqui. Não tá mais caindo. Porque eu fazia assim, ó. Vinha aquele tufo de cabelo. Cadê os cabelos? Não vem não, ó. Então não tá caindo mais. Isso, né? A gente deu uma glória. Não, os cabelos não tá mais caindo. Então agora eu vou aguar minhas plantas. Aqui aguarda as plantas, né? E já disse que tem uma surpresa pra mim. Oi? Cadê tu? Oi? Oi. Por quê? Porque eu tenho uma surpresa. Surpresa! Surpresa! Que linda! Não dá nada não, tá bom? Que surpresa linda, mamãe. Não dá pra ela não, dia. Não dá não. Tá bom? Não dá não. Obrigada, Josela. Que linda, gente. É do girassol que tem ali, olha. Só que não é aquele girassol que tem na mão. Tá certo, ó aqui, linda. Não, foi um presente. Agora eu vou terminar de aguacir. Porque já pede. Entrei pra dentro de casa. Gente, que estresse. Mas já foi. Agora, minha gente, eu vou dar uma coisinha pras crianças comerem. Pra não poder lavar meu cabelo. Vou mostrar isso que ele já tá aqui. Já no jeito de tomar banho. Eu vou só dar uma coisinha pra eles comerem. Lavar o cabelo. As crianças já comeram, né? Eu fiz aqui um pré-pull nas pontas. Porque eu acho interessante. Me deram essas dicas maravilhosas de fazer o pré-pull, né? Que é passar um crime nas pontas. Um 10 minutos antes de tomar banho. E aí eu tô fazendo isso agora. Tá me ajudando bastante com o cabelo também. Tô lavando meu cabelo de dois em dois dias. E eu não vou mostrar a tua mão. Que tu já vai já tomar banho. E, gente, agora é só... Agora é só lavar o cabelo, banhar as crianças e tudo mais. Vai dar certo. Me estressando. Me estressando. Cuidar de criança. Cuidar de casa. Ai, gente. O mais estresse que eu acho é quando eu vou cuidar de criança. Cuidar de casa. Fazer almoço. Ir pra casa. E lavar roupa. Eu acho estressante até demais. Quando eu vou lavar a casa, eu não acho nem tanta estressante. Eita. Mas quando é negócio de lavar roupa pelo meio, né, gente. Eu lavar minha roupa tudinho. Aí deixar ele de morrer na maciã. Então, quando for depois é que eu vou estender. Mas desse jeito tudo, né? Porque eu lavo tudo, né? E, gente, eu gostaria de agradecer a todo mundo que me acompanha, né? Agradecer muito a vocês que acompanham. Me acompanha aqui no canal, no Instagram. Né? Eu só tenho a agradecer mesmo a Deus e a vocês. Porque, gente, eu fico olhando. Meu Deus, quem era eu? Quem era eu? Antes eu nem falava direito com o povo. E hoje em dia eu gravo vídeo pra vocês. Eu converso. Vejo muitas pessoas. Às vezes, nos lugares que eu ando. Conheço muitas pessoas. Gente, as pessoas chegam e dizem, eu sou tua fã. Eu fico... Eu juro que eu fico bem sem saber o que dizer, entendeu? É uma coisa meio que nova pra mim ainda, entendeu? Mas sou muito grata a Deus mesmo por ter você na minha vida, gente. Eu só tenho a mesma agradecência. Aqui no meu banheiro. Né? Domingo, que eu lavei a paixão e aproveitei. Aqui no meu banheiro. Coloquei os produtos das crianças aqui, ó. Dos cabelinhos delas. E aqui é um sabonete líquido. Eu laço hidratante. Coloquei aqui os produtos das crianças. Aqui eu coloquei minhas coisas, gente. Então, aqui sabendo essas coisas, gente. Esse aqui é meu. Eu uso meu no meu cabelo. E ele fica perfeito, entendeu? Perfeito meu no cabelo. Aí, minha gente, eu uso esse sabonetinho aqui. Eu gosto desse. E de outro. Tá perdido aí outro. Esse aqui também, ó. E no meu cabelo, eu gosto de usar esse é o Ceph. E o C-O-X aqui, ó. Eu gosto muito de usar eles no meu cabelo. Adoro. E os... Usos como é? As máscaras de hidratação, né? Que eu gosto de usar esses aqui. Desses que eu tenho esse de coco. E aqui embaixo tem outro. Esse aqui, ó. E é isso. Agora, vamos lá esse cabelo, gente. Hoje eu vou usar o C-O-X. Adoro. E é isso. Vou gravar pra vocês. Acho que não vai dar pra gravar aqui no banheiro, não. Mas vai dar certo. Vamos sair. Gente, eu já lavei meus cabelos, ó. Ficou assim. Aqui tá... Porque a raiz tá crescida. Que nem vocês sabem. O banheiro toca o cabelo e não consegui. Tá? Tô tratando. Não dá pra ver tu, não. Tu é pequeno. Vai pra lá e vai. Aí, minha gente, eu vou passar o produto no cabelo. Tá quase acabando esse aqui. Aí eu já vou pro segundo. Esse aqui já tá quase acabando. E é isso. Então eu vou colocar aqui no cabelo. Aí, minha gente, qualquer barulho, qualquer gripe, qualquer... Você sabe que eu tenho duas criadas. Né, minha gente? Ó. Aí é bom que aqui já tem o modo de usar tudo certinho. E é só aplicar no cabelo. Então eu vou aplicar aqui, né? Esperar o tempo e tirar... Ali já tomou banho, né, Zé? Tá cheiroso, né? É. Eu vou pra casa, entendeu? Vai dormir lá. Sim. Aí eu tô tentando aqui ligar a televisão, gente. Um desenho bom. Aí eu vou colocar aqui um desenho. Lê o que ele chama é mãe, viu, gente? É que ele aprendeu a chamar a mãe assim. Era a avó do Nião pra aprender a chamar a mãe assim. Eu ficava chamando a mãe e ela aprendeu. E a Ana Lália tá aqui, ó. Eita, que linda. Oi. Gente. Ó, gente. Geralmente vocês sabem que eu não lavo o cabelo de lá de noite. Mas é porque tava no estado, entendeu? Aí eu lavei o cabelo dela. Só que eu não lavei com shampoo. Eu só molhei mesmo, né? E eu só gosto de lavar de shampoo só pela parte da tarde, né? Só lavo uma vez. E geralmente não lavo de noite. Mas hoje tava necessitado. Lavei o cabelo. Bem, as crianças vão deixar ela assistindo aí. E vou tomar banho agora. Que já passou cinco minutos e atrás, minha gente, de lavar meus cabelos. Tá bom, José. Como tá insistente? Gente, já lavei o cabelo, tá? Gente, esse produto ele é maravilhoso. O cabelo tá molhado, é claro, né? Aí é esperar secar agora. Eu deixasse pra secar um pouquinho assim, natural, no vento. E depois eu gosto de colocar aquela escova. Secar com a escova. Adoro aquela escova, gente. Que me deu maravilhosa. Né? E, minha gente, olha só. Esperar aqui o cabelo secar, né? Enquanto não seca. Esperar. Amar aquele produto, minha gente. Outra coisa, deixa eu dizer pra vocês. Gente, eu tô me sentindo tão bem. Mas tão bem, tão bem que eu digo, meu Deus, muito obrigada, Senhor, por tudo, gente. Por minhas pernas. Minhas pernas não tá tão bem de um jeito que vocês nem imaginam. Gente, eu tô tão feliz, tão bem. De bem comigo mesmo. Tô vendo o meu primeiro dia nas minhas pernas, né? Não tá mais do jeito que tava. É, vocês viram que manchava direto, direto, direto manchava. Geralmente ele demorava em torno de mais ou menos um mês pra manchar. Agora manchava, assim, questão de quatro, três, quatro dias. Tava tudo manchado. Eu nem sumi as manchas, aparecia de novo, né? E agora, desde o aniversário de Lucilda, eu marquei até o tempo. Pra quando eu voltar lá na médica, eu conversar com ela. Fiz os exames. Já recebi, gente, né? Vou só esperar o dia de voltar. Vou voltar dia 20 de outubro pra lá, né? Se Deus quiser, eu vou manchar pra ela. E, minha gente, desde o dia do aniversário de Lucilda aqui, minhas pernas não apareceu mais uma manchinha. Graças a Deus, não doeu mais, né? Não manchou, gente. Eu tô tão feliz, tão feliz em saber que eu tô ficando bem. Graças a Deus. Minhas pernas tá melhorando, né? E eu só tenho a agradecer a cada um de vocês que me deu aquelas palavras de apoio. Me apoiou e tudo mais. Muita gente disse umas coisinhas que eu sei que eu mereci, né? E é isso, gente. Eu tô muito feliz, muito feliz mesmo. Minhas pernas tá bem. Eu tô tão feliz que eu digo, meu Deus, se Deus quiser, eu vou ficar boa. Tô tão feliz, gente. Tão feliz que não tá mais doendo. Não tá mais manchando. Não tá mais nada. Graças a Deus. Vai. Agora, gente, eu vou esperar o cabelo dar uma secadinha natural aqui e aí eu vou passar a escova. Eu volto já mostrando pra vocês. Beleza? Gente, eu já tô aqui no banheiro. Olha o cabelo como ele tá. Maravilhoso, gente, esse produto. Ó. O cabelo já tá quase todo seco. Entendeu? Então agora eu vou só dar só uma secadinha por cima mesmo com a escova. Ó. A escova é essa, gente. Maravilhosa. É só você ir passando o cabelo, ó. Ligando a tomada, é claro. Aí passou a dar assim com o meu cabelo tão macio, minha gente. Mas tão macio. Então eu vou secar ele aqui. E depois eu volto. A voltinha, minha gente. Ó. Eu peguei. Oi, mamãe. Ó. Nem parece muito mais, né? Que a gente tá crescendo. Aí a gente vem aqui, ó. Vem com o cabelo bem macio, minha gente. Então eu me dei com o cabelo. Ó. 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 Muitos produtos. Oi, mamãe. E também dá escova. Meu cabelo não tá mais caindo. Só tá muito boa as pontas, minha gente. E é porque foi cortado. Vai ter que dar mais uns cortinhos. E é isso. Agora, né? Já são nove horas da noite. E o Zé Otávio tá fechando. Uh. O Zé Otávio já foi dormir. Tá só na Laila aqui. Que daqui a pouco também já vou ajudar pra colocar pra dormir, né, gente? Solta, mãe. E, gente, eu vou finalizar o vídeo por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá bom, meus amores? Fiquem com Deus, gente. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, viu?